Salve galera que acompanha o nosso canal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo, tamo aí sábado rapaziada, sabadão aí ó, tamo aí na atividade, tamo saindo aí pra pegar lagosta, se Deus quiser, vamos pescar os nossos covos aí galera, desde já pedimos a companhia de vocês pra deixar aquele like, quem é novo no canal se inscreve E é isso aí rapaziada, vídeo em alto mar hoje, pesca da lagosta, e é isso aí galera, setembro, dia de setembro aí galera, graças a Deus aí, mais uma pescaria, lá vamos nós, nosso potinho aí, a vela Mestre Danilo Capitão Ficando barco Valeu pessoal, tudo bem, vamos fazer mais uma adrenalina hoje em alto mar, a procura da besta, da lagosta, mais um dia de festa, valeu E é isso aí rapaziada, vai ver o que tem pra nós hoje aí galera, aguentando de hoje aí ó, solzão aí, solzão subindo, graças a Deus Que distância aí a que a gente tá aí ó Eita Hoje aí já é nove de setembro Nove de setembro, dois mil e vinte e três Pesca da lagosta É rapaziada, setembro aí ó Meio dos ventos fortes, setembro, outubro, setembro e outubro Tô vendo a pega um pouquinho de vento, ó Agosto, setembro e outubro É o mês desses ventos aí mais fortes, ó Pra ver pelas ondulações lá ó E é só o equilíbrio do pescador Não sair porra Aqui o iniciante ele não consegue ficar, ficar assim em pé igual nós não rapaziada Tá vendo assim mas, iniciante aqui ele é todo o tempo sentado Esse balanço aqui Vamos nessa, quando chegar lá a gente quer mostrar aí O nosso trabalho né, trabalhando com material Puxando o material Valeu Primeiro material rapaziada Puxando aqui o material pra lagostas, corvo né A gente chama de manzuar Puxando aqui o primeiro manzuazinha aqui, ver o que vem Puxando aqui 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 puxamos uma pra lagosta aí a vermelhona aí tirar ela aqui pra mostrar pra você lagostona bonita afazia a 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 valeu pessoal estamos chegando já no final do trabalho vamos no caminho de casa vento está bem forte não deu para botar aquele caldo vai ficar para a próxima pegamos aqui uns cinco, uns seis lagostinzinhos pessoal lagostinzinhos não, lagostinzão aí os brutons pegamos pegamos aqui uns cinco pegamos aqui um mercadinho de peixe pegamos aqui um mercadinho de peixe as armadilhas juntamos um pouquinho com um outro pouquinho e dá um um torrado bom fechando aí ó e a conta é isso aí pessoal deixa aquele joinha para fortalecer o canal quem não é inscrito se inscreva para para fortalecer o canal daquela força e mais um dia de trabalho hoje em alto mar final de semana aí bom aí para vocês para todos nós hoje foi um dia bem trabalhoso mas deu tudo certo botando Deus na frente tudo dá certo o mestre dos mestres é isso aí pessoal até outro dia tchau